Essa é uma homenagem Para lá no mundo me arrisquei, fiz tudo Construí riquezas e perdendo tudo Me vi no relento sem poder voltar Tive a lua mansa como companheira Já dormi na rua em meio a sujeira Passei frio e fome, então me dei conta Quanta falta faz E hoje volto arrependido pra casa dos pais Me perdoa mãe, me dá um abraço pai Esse homem sujo e cheio de remorso Já sofreu demais E agora vou tratar melhor quem sabe teu carinho Nunca mais eu vou deixar vocês sozinhos Me perdoa mãe, amo vocês demais O amor mais puro e verdadeiro somos os nossos pais Tive a lua mansa como companheira Já dormi na rua em meio a sujeira Passei frio e fome, então me dei conta Quanta falta faz E hoje volto arrependido pra casa dos pais Me perdoa mãe, me dá um abraço pai Esse homem sujo e cheio de remorso Já sofreu demais E agora vou tratar melhor quem sabe teu carinho Nunca mais eu vou deixar vocês sozinhos Nunca mais eu vou deixar vocês sozinhos Me perdoa mãe, amo vocês demais E hoje volto arrependido pra casa dos pais Me perdoa mãe, me dá um abraço pai Esse homem sujo e cheio de remorso Já sofreu demais E agora vou tratar melhor quem sabe teu carinho Nunca mais eu vou deixar vocês sozinhos Me perdoa mãe, amo vocês demais Música 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 Música